O nosso bonde tá passando e as novinhas perdem a linha Quando o nosso bonde passa é só mano gostosinho Só de uísque e Red Bull, aqui só tem patrão Só de uísque e Red Bull, a mulher só quer assim Várias carrafa que busca, 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 busca No pescoço só tem uro porque somos patrãozinhos Olha a grossura do cordão, esse é o bonde, 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 bonde No danço é mais de mil Pra fechar o nosso bonde, você tem que ser patrão No bolso tem mais de mil e só anda trajadão Porque nós somos o rei da noite, nosso bonde é só artista Só pegamos as melhores, só as capa de revista Nossa moto é lançamento, nosso carro é importado Nós somos o rei da noite e por todos respeitados Quando o nosso bonde passa é só mano gostosinho Odiado de jogador, artista e várias mulher Só de uísque e Red Bull, a mulher só quer assim Nosso bonde só tem pra botir a onda porque pode No pescoço só tem uro porque somos patrãozinhos Sai da frente recalcado que esse é o bonde, 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 bonde Olha só, olha só como ela fica Quando o nosso bonde passa é só mano gostosinho Só de uísque e Red Bull, várias garrafas que pisca Absolut de sabor Nós fizemos todos camarote, nossa vida é de patrão www.batidão.net Esse site é o bicho Obrigado